Foi assinado agora uma ordem de serviço, lá entre o município de Benjamin Costã e Tabatinga, que para fazer a dragagem, será em 45 dias, mas daqui a 45 dias os primeiros locais que começam a encher é lá no Altos Limões. Então você vai ter um reflexo lá no Rio Negro, 30 dias depois. Mas o que está provado nesse momento, da importância da BR-319, veja bem, está intrafegável o Rio Madeira. Então não adianta querer fazer com que o estado do Amazonas, numa seca dessa, fique no isolamento. Hoje nós temos condições técnicas, científicas e temos condições tecnológicas para fazer uma fiscalização em relação a qualquer área do mundo. Agora nesse momento o Rio Madeira está com dois metros de calado. Não passa grandes embarcações. O Alto Solimões está totalmente seco. A costa do Tabocal, onde vem todos os componentes para a Zona Franca de Manaus, está com problema. E vai secar nos próximos 30 dias de outubro. Aí talvez as pessoas se espertem e olhem com carinho diferenciado, porque é da importância da BR-319. Nós não mandamos na natureza. Ninguém pode me dizer aqui que o Elinho é controlado pelo meio ambiente. Não é controlado. Nós ativemos isso e vai acontecer de novo. Tem cheias e tem secas na Amazônia. O regime de águas nosso, só Deus sabe. A gente tem previsões depois que a gente sabe como vai ser o Elinho. Então, veja bem, isso aqui é um apelo que a gente faz. Vamos discutir a BR-319 com os pés no chão, com a realidade. Pensando nas pessoas, nos seres humanos que vivem lá naquela região. Não dá mais para você ver as pessoas querem discutir o problema que nós vivemos, que não moram lá, não conhecem a nossa realidade e não sabem do esforço que os amazonenses e os amazonas fazem para proteger a Amazônia. E nesse momento, nós não estamos só porque o presidente Lula determinou que todo se desse transversalidade dentro do governo para ajudar o estado do Amazonas. Tanto é que nessa reunião tem três ministros, mas aí nós vamos precisar das forças armadas para levar mantimento, água. Tem municípios que não vão ter água potável daqui a dois, três dias mais. Não terá água potável, porque não tem como captar essa água. O lençol freático secou, os fósseis não estão produzindo água e aqueles municípios que captam a água do rio, o rio está secando. Não vai ter como captar. Vai faltar água, vai faltar alimento, vai faltar remédio. E aí da importância da BR-319, da importância das forças armadas em nos ajudar nesse momento. Patinha, o valor de 41 milhões e mais 100 milhões para que se possa fazer a costa do Tabocal e a questão do Amazonas ali, Itacoatiara principalmente. Porque os grãos que vêm do Centro-Oeste, eles vão por ali para sair para a China, para ir a outros países. E tem muitas embarcações hoje ficando no Canadá ou diminuindo a carga, porque o calado não dá para entrar no Amazonas.